O que é um OVNI? Um OVNI é um objeto voador não identificado Ou seja, resumindo, é um bagulho no céu que tu não sabe o que é Falou? Então se você vê um negócio e fala Ih, olha lá, um disco voador Você acabou de identificar Animal Muita gente me pergunta se eu acredito em vida inteligente fora da Terra E eu acredito, eu acredito com certeza Eu não acredito muito em vida inteligente na Terra, mas... Em ET eu acredito Mas eu não acredito em relato de gente que viu ET Porque, na real, se eles são inteligentes mesmo, eles não vão vir pra cá E é sempre algum maluco que fala que viu um alien, saco? É sempre algum bêbado Não que é um advogado ou empresário É sempre algum cara loucão Você vê lá o cara da TV dando depoimento Loucaço, cara, doidão Falando Aí eu tava na minha caminhonete Aí eu vi um disco voador passando e... Cara, você não devia dirigir bêbado Tu vai acabar causando um acidente, sei lá Tu vai acabar arrancando o para-brisa do disco voador Porque a história nunca é convencente, sacou? Eu tava falando com esse cara E ele tava falando comigo lá, alucinado Falando, tipo Você já pensou que deve ter, tipo, uns homens em Marte? E eles tão, tipo, trabalhando, sei lá E construindo nave E coisa do tipo É... É, pode crer E o cara de Marte deve tá pensando Mano, e se na Terra tem um gordo idiota falando besteira? E o cara vai lá e fala que foi abduzido por um alien E que o alien fez experiências sexuais com ele Cara, o cara é um alien, sacou? Ele pode fazer uma experiência sexual com qualquer um da Terra, cara Pode pegar modelo que ele quiser Ele não vai querer você Ele tem uma nave, sacou? Tu acha que a mulherada paga pau pro teu carro zero? Ele tem uma nave Se ele quisesse alguém parecido com você Ele tinha ficado no planeta dele Mas eu já vi um OVNI uma vez Eu tava na rua Eu tava deixando minha namorada na casa dela E aí Eu tava descendo a rua E aí eu vi no céu, tipo, três luzinhas assim Ficaram dançando no ar um pouquinho E elas sumiram assim, tipo Mas eu não contei pra ninguém Logicamente Porque ninguém ia acreditar, cara Ninguém Ninguém ia acreditar Ninguém ia acreditar que eu tenho uma namorada Ninguém ia acreditar